Agora vamos juntar os pequenos passos que já temos ao Samba Normale, a volta devagar, a gente vai para trás, depois vai para a frente e de lá, pá. 5, 6, 7, 8, o Samba Normale, com ritmo. Agora dá uma volta lenta, começa para aquele lado. E agora era o quê? Agora é para trás, três passos, vai, bora. E agora era para a frente de uma forma mais rápida. Agora é vira para o lado, e é um, dois, três, vira para o outro. Um, dois, três, volta à posição original, fazemos mais um bocado de movimento rápido. Entretanto, pensa em qualquer coisa. Agora é, sim. Agora é, sim. E agora é uma volta, um Samba, e é sim. Mas é para Samba, é? E agora é outra vez uma volta, mas para o outro lado. E quando chegamos àquele lado, fazemos outra vez. E agora é, um, dois, três, vai, cinco, seis, sete, oito. Com o dedo certo, estamos a virar para ali, e paramos em frente aos vidros. Vai, um, dois, três. E agora é, um, dois, e anda para a frente, três passos. E agora vai para trás, botem palmas. Ai, bora, bora! Ai, que sento, ai, puta! E agora vai para a frente e para Sambana. E agora vamos para o alto e para Sambana. Já não posso, já não posso, já não posso, já não posso sentar para o alto. Eu não sei o que é isso, fazer. Agora é esse, assim, com o ritmo mais slow nos pés, esse. É, pode ser que já estou cansado. Bata palma é para o outro lado. Acabou. Agora vamos esperar para o outro lado. Tente curar isto porque...